Xandão chama Constantino de foragido, pseudo-jornalista e a resposta do Constantino leva a internet à loucura. No filme indicado ao Oscar de 1992, Questão de Honra, um jovem advogado interpretado por Tom Cruise tenta descobrir a verdade sobre a morte de um soldado em uma base militar. A suspeita é de que ele tenha sido vítima de um alerta vermelho, uma punição extra-oficial ordenada por um oficial superior, interpretado por Jack Nicholson. Mas o oficial é durão e diz que faz tudo o que faz para proteger a democracia americana. No final, ele só entrega que é culpado quando perde o controle emocional. Quem também é durão se diz defensor da democracia e parece estar perdendo o controle emocional. É o Xandão. E depois do vídeo que o Rodrigo Constantino fez para ele, vai ficar mais brabo ainda. Chora, Není, chora. E para total pânico da esquerda, o escândalo das mensagens vazadas do Xandão continua escalando. Claro, as mesmas pessoas de sempre continuam tentando tapar o sol com a peneira, dizendo que não houve nada demais e está tudo certo. Gilmar Mendes e Barroso, como esperado, dizem que é super normal, sim, um juiz colocar um alvo na cabeça de quem ele não gosta, mandar investigar e depois mandar prender. Dizem que o TSE tem poder de polícia. Ha! Nem a própria polícia tem esse poder de polícia que estão defendendo que o Alexandre de Moraes tenha. A polícia deve reprimir um crime com o qual se depare, mas não pode escolher uma lista de pessoas para ver se estão cometendo algum crime. Sem falar que essas condutas descritas nas mensagens, tipo uma opinião mais ácida, sequer configuram crime, né? Inclusive, tem uma jurisprudência do STJ que estipula que não se pode abordar ninguém sem ter critérios super objetivos. É, a gente é bolsonarista, então tá bom, né? E sabe o que é pior? Toda essa galera correu para fazer essa defesa depois de apenas um dia de revelação de mensagens. Só a pontinha do iceberg. Se os esquerdistas foram tão pouco convincentes só contra algumas mensagens iniciais, imagina como vão ficar desesperados nos próximos dias. São 6 gigabytes de mensagens. Muita coisa vai ser revelada. Rebaixa. Você percebe que eles sentiram demais porque agora o jogo é outro. Glenn Greenwald é um jornalista respeitado e ouvido em todo o mundo. Olha o que ele falou ontem sobre o assunto. O argumento é apenas que, por qualquer coisa que o coloque em uma posição negativa, mais ou menos como Anthony Fauci disse, eu sou a ciência. Então, se você critica Anthony Fauci, ou questiona Anthony Fauci, ou critica e questiona a ciência em si, ele acredita que ele é a própria democracia brasileira. E qualquer questionamento ou crítica a ele é um ataque, por definição, um ataque criminoso à legitimidade do Estado e, portanto, à própria democracia. O nome de Glenn Greenwald, na reportagem, faz com que o filme de Xandão se queime ainda mais lá fora. Ainda pior do que o que aconteceu quando o Elon Musk denunciou. Pra você ter uma ideia, as mensagens vazadas já são um escândalo na Austrália. Mas aqui os caras ainda fingem que tá tudo na normalidade. Nem tudo se resolve no gogó, gente. Outra coisa que deve ter tirado o chão debaixo dos pés do ministro é o fato de que é a Folha, um veículo do sistema que está divulgando as mensagens vazadas. É um sinal de que o sistema aprovou a degola do Togado. A Folha, inclusive, comentou sobre a defesa que os companheiros Togado fizeram do Xande. É uma pena que, por espírito de corpo, colegas de Moraes tenham se apressado a conceder-lhe um novo salvo conduto. Há acusados e investigados que poderão, com base nas informações que vêm sendo levantadas pelo jornalismo profissional, solicitar a nulidade de provas ou a reversão de decisões. Já sabem que contarão com a antipatia do tribunal, que deveria zelar pelas prerrogativas fundamentais dos brasileiros, entre as quais fulgura o devido processo legal. Ou seja, a Folha tá dizendo que, ao sair em defesa do ministro, todos eles demonstram que serão parciais. E mais, se a coisa der ruim, eles poderão ser acusados de cumplicidade e não apenas de omissão. Imagino que tem em jogo pra esses caras arriscarem sua imagem pelo sujeito. De todo jeito, Glenn sabe fritar uma pessoa como ninguém. Se ele falou que era uma série e que tem 6 GB de mensagens, pode esperar que vem muita coisa ainda. E imagino que a cereja do bolo vai pegar muito o ministro do STF de calças curtas. No meio dessa quizumba, uma coisa dá pra se notar. Os nervos estão à flor da pele. Uma das cenas mais curiosas aconteceu ontem, quando o Xandão, ao tentar se defender, perdeu a linha com o Rodrigo Constantino. Eu cito, eu cito um deles, que foi colocado ontem, do pseudo jornalista foragido nos Estados Unidos, Rodrigo Constantino. Foi citado ontem isso. Ele que determina que é jornalista. E o oficial do relatório, ofício e relatório, dia 27 do 12 de 2022. A data, inquérito 4781, e isso deu margem à petição 10.800. Tudo documentado. A data da autuação, uma vez que estávamos no recesso, a data da autuação aqui no Supremo Tribunal Federal, dia 5 de janeiro de 2023. Data da ciência assinada pela Procuradoria-Geral da República, dia 6 de 1 de 2023. E envio para continuidade de investigações da Polícia Federal, dia 26 de 6 de 2023. Olha, se você ficar falando um monte de data, você vai ser uma pessoa super inteligente. A pergunta aqui, Alexandre de Moraes, é bem simples. Não importa a data. Você não tem nada contra essas pessoas. Nada objetivo. E é por isso que vocês continuam provocando e provocando. E sejam criativos. Tem que ter alguma coisa contra esses caras para justificar que eles são foragidos. Mas por que ele é foragido? Será que você consegue ser objetivo? Acho que não, né? Vamos falar um monte de data. Olha o nervosismo. Olha o nervosismo. Vou voltar 5 segundos aqui. Ele mal fala as datas direito. ...da Polícia Federal, dia 26 de 6 de 2023. É, é, é. Do último envio. Foi primeiro em janeiro, depois 11 de maio e depois 26 do 6. Constantino Criminoso foragido agora. Só no país em que o Lula é presidente. E a Globo News acha normal. O cara mora nos Estados Unidos desde 2015 e agora passou a ser foragido. Xandão nunca citou o crime que o Constantino cometeu. Aí. Colocou o cara no processo sem que os advogados tivessem acesso aos autos. Assim como fez com várias outras pessoas. E a coisa está assim até hoje. Ninguém sabe nem do que está sendo acusado para se defender e já são foragidos. O juiz inicia o processo, é relator e ainda julga. Perguntei para qualquer um se isso existe em qualquer nação do mundo, que não seja a Venezuela, Cuba, China e Coreia do Norte. Além do mais, um ministro que chama um investigado de pseudo jornalista fora dos autos, não deveria estar impedido de julgá-lo? Porque está na cara que ele não gosta do investigado. O ministro poderia tratar o réu como jornalista e manter a situação na imparcialidade. Porém, ao chamar o Constantino de pseudo jornalista em rede nacional, mostra que a questão é pessoal e que não absorveu bem as críticas que sofreu. Tipo assim, você é juiz, ministro da Suprema Corte Brasileira e você está preocupado em responder o vídeo de um foragido que você não consegue calar de jeito nenhum. Uau! E outra, como alguém pode ser foragido sem mandado de prisão? De todo jeito, eu não preciso falar mais nada. Porque a resposta do Constantino foi épica. Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê? O ministro Alexandre de Moraes tentando se defender do indefensável hoje, com a ajuda de muitos cúmplices, ele me chamou de pseudo jornalista, pseudo jornalista com essa quantidade de livros. Não, para um momento assim, para um momento, porque imagina você ser o Constantino e alguém te manda uma mensagem ao Constantino. O Moraes está, ó, pé da vida, te mandando, fez um vídeo resposta para você. Só, a gente tem que parar um momento para analisar o absurdo da situação. Alexandre de Moraes, você é doido, cara. Você é doido, cara. Você perdeu a noção da raridade total, respondendo o foragido, o psíquico jornalista. Você é um youtuber teen, mano. Sabe youtuber teens que fazem vídeo resposta para o outro? Ai, meu Deus, eu só devia falar dos autos, do processo, mas... Não. Outro processo nos autos, alguma coisa assim, eu sou deslexa. Meu Deus, velho. Publicados, prêmios, ganhos e passando por, principalmente, todos, basicamente, todos os principais veículos de comunicação do país, desde o Globo, Veja, Jovem Pan, Rede TV, Gazeta do Povo, Oeste, Correio do Povo, Rádios, Revista Isto É, Revista É, Valor Econômico, enfim, pseudo jornalista, né? E falou isso com ódio, com ódio, né, no olhar. Pseudo jornalista. Mas o que mais me interessa é o que veio depois. Foragido. Foragido. Eu fiquei pensando. Bom, eu moro há praticamente uma década nos Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Existe algum mandado de prisão aberto contra mim? Alguma sentença condenatória? Alguma coisa que não um inquérito ilegal com uma... Agora eu começo a ficar com medo, cara. Será que tem algum desse pra mim, mano? Aglomerado, um contínuo dos meus tweets? Existe alguma coisa, além disso, que eu não esteja sabendo, ministro Alexandre? Foragido. Agora, eu queria mostrar um negocinho pro ministro, né? Só pra constar. Só pra constar. Porque ele diz isso e não tem ninguém na imprensa, na velha imprensa, que vai contestar ele, né? Então, foragido, ministro. O que seria isso aqui, ministro? O que seria isso aqui, ministro? Foragido, ministro. É uma palavra muito estranha pra quem é um cidadão americano. Né, ministro? Então, eu fico pensando, o senhor incluiu Elon Musk no inquérito. Elon Musk seria foragido. Elon Musk seria alguém foragido? É. Do Brasil, então? Sim. Olha, eu sugiro que o ministro Alexandre de Moraes inclua, no inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes. Que maravilha! Amei a maleta onde ele guarda o passaporte. E a pistola ficou de mensagem subliminar pra irritar ainda mais o outro lado. Agora, imagina se o Constantino resolve devolver... Subliminarmente ou não, nós somos contra qualquer ato antiviolento. Quer dizer, qualquer ato. Somos contra qualquer ato violento e antidemocrático. Na mesma mureta e desafio o juiz a mostrar que passou em concurso para a magistratura. Já pensou que divertido? E olha que detalhe interessante. Constantino é jornalista há muito mais tempo do que Xandão, é ministro. A internet não deixou barato. A gente tem que parar um pouco também pra pensar porque o Constantino tá entre os caras mais perseguidos, mais investigados, que o próprio Alexandre de Moraes assiste os vídeos pra ver se encontra alguma coisa. E ele não sabe desse fato de que ele tá morando nos Estados Unidos há 10 anos, velho. É tipo, foi muito... Mano... É doido o Alexandre de Moraes ficar chiquete, mano. É chiquete, mano. Já tá passando vergonha, já, mano. Tô com vergonha de você, velho. Tô com dor, já, mano. Tô sacrado. É isso, gente. Ai, meu Deus. Tô com dor, já, mano. Quando se sente incomodada com uma pessoa, a esquerda sempre tenta desmerecer dessa pessoa. Diminui-la intelectualmente ou profissionalmente. Claro. É o que eles fizeram com o Olavo de Carvalho, por exemplo, chamando-o de astrólogo. É o que fizeram com o Bolsonaro, falando que ele era um deputado de baixo clero. E é o que fazem agora com o Constantino. Mas os fatos falam mais alto. E as palavras ditas pelo Xandão revelam mais sobre ele do que sobre o Rodrigo. Mas no final, isso é uma polêmica morta. Constantino é cidadão americano e, portanto, está sob a proteção da Constituição americana, onde não cabem interpretações criativas. Inclusive, o Constantino pode se utilizar na segunda emenda para fazer valer a primeira. A criativas foi boa, hein? Como no filme Questão de Honra, Constantino dá uma de Tom Cruise e desestabiliza o emocional da autoridade. Eu não sei vocês, mas acho que esse vídeo merecia o Oscar. Gente, o vídeo deu luz na descrição para vocês fortalecerem o like e até a próxima. Tchau, tchau.